Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uh, 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 vai ser bota, bota assim, ó, bebê Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uh, 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 vai ser bota, bota assim, ó, bebê Postura não te vi, mas eu quebrei sua marra A dinha calça jeans, com a polo listrada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim, não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uh, 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 vai ser bota, bota assim, ó, bebê Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uh, 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 vai ser bota, bota assim, ó, bebê Não vai se apaixonar, que, 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 que Pegue que eu vou te dar, mas não vai se envolver Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver Uh, uh, vai ser bota, bota assim, ó, bebê Não vai se apaixonar, que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, que amanhã é tchau, bebê